Tem problema se eu deixar vocês sozinhos um tempinho? Estão tão tristes. Mas... eu já volto, tá? Não sei o que vou fazer sem você. Eu não quero ir embora, Alicia. É que eu não consigo viver sem você. Pablo. Alicia. Pablo. Ai, Alicia. Mas você vai me ligar, meu amor? Claro, Alicia. Todos os dias, toda hora. E pelo computador podemos nos ver. E quando você vai? Na semana que vem. Pablo, eu não sei se eu posso viver sem você. Nem eu sem você, Alicia. Eu tenho que ir. Te amo. E eu também amo você. Parece derroto com você. Meu Deus... Meu Deus... Pabllo Irmãzinha Não fica assim Vai ficar tudo bem Eu te amo Já sei o que eu vou fazer Fui-te De jubilar o ma nieme Em dias tristes Ahu-tente com tua Um caminho Oh-oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh. Oh. Baby. Baby. Ah. Ah, tá aqui. Eli? Bom, então nós temos que ver como a Lisa está Porque... Ih, eu já vou Não, 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 eu não posso Eu já vou Corre, eu já vou O quarto da Lisa, o quarto da Lisa, qual é o quarto dela? Sete, sou eu, o Pablo Não está me conhecendo, não, menino Sete, sete Sete? Sete, está latindo para quem? Se acalma, fica tranquilo A entrega das suas palmilhas foi adiada devido à demanda de Natal E quem se importa com a demanda de Natal? Eu preciso dessas palmilhas Pablo, aí, o que tá fazendo aqui? Sai, por favor O que foi? Tá procurando alguém? Pra fora Alice, eu tô procurando o quarto dela Olha, pra você não errar, o quarto da Alice fica... Você não pode ir pro quarto da Alice, ela tem 15 anos, meu Deus Além disso, não vai pensando que eu não sei que ela só pode ter visitas supervisionadas Por alguém, um pouco mais velho E eu não acho que o meu pai esteja ciente de que tá aqui procurando pela Alice É um pouco estranho ver você respirando dessa maneira As pessoas depois dizem que eu que sou estranha Continuo sem entender o propósito da sua visita aqui hoje É complicado, cunhado, tchau Não me chama de cunhado, eu sou o irmão da Alice, é o mais velho, o que pode te... Se você não cuidar dela Alícia Pablo Alícia, Alícia Pablo Alícia Pablo Ai, Alícia Eu não quero ir pra Argentina, Alícia Por isso eu não voltei pra casa E como você entrou, ninguém te viu? Não Eu entrei pela porta dos fundos E como eu não conheço esse andar, eu me escondi debaixo de uma cama bem grande Com certeza foi no quarto do meu pai E depois sem querer eu entrei no quarto do Nando Então o que vamos fazer, Pablo? A Ana veio perguntar por você Eu vou continuar escondido Mas até quando? Eu não sei, eu não sei, Alícia Eu não quero ir, não me importa, eu não vou me separar de você Pablo Alícia, eu não quero ir Eu não quero que vá embora Alícia Pablo Você tem razão Eu não tinha pensado nisso Devem estar te procurando feito loucos, Pablo Eu não quero que vá embora, mas é muito chato pra eles, não acha? Sim, eu sei Pablo O que foi, Luzinha? Por favor, não vai dizer nada É que o seu irmão tá te procurando Ele tá lá embaixo e a Ana acha que aconteceu alguma coisa ruim Tá vendo, Pablo? Sim Vamos Eu sinto que deveria estar fazendo algo a mais para procurar minha irmã Bom, então vamos à delegacia Vamos fazer uma queixa Alícia Carneirinho Não chora, amor Pablo, irmão Graças a Deus você está bem Te amo muito, Pablo Onde estava, irmão? Onde você estava, Pablo? Aqui Estava aqui Aqui? Papai Filha Eu não voltei pra casa Eu entrei pela porta dos fundos e me escondi Senhor, não foi culpa da Alícia Por quê? Porque eu não quero ir pra Argentina Pablo, Pablo, Pablo Hablamos disso Argentina, minha irmã Eu já tenho minha carreira Tengo nosso futuro Por que não vai sozinho como sempre? Pablo A verdade É que eu já quero estar com você Com a família, todos juntos Não quero viver em aviões separados Mas eu tenho a minha vida aqui A minha namorada Namorada? Ah, namorada Ai, papai, por favor Ah, filha, por favor É minha primeira namorada e eu amo muito ela Ai, você ama Papai Filha Pablo, Pablo Eu sinto do fundo de meu coração É verdade Mas nessa idade Você se apaixona Se desapaixona Claro Eu sei, meu amor Isso acontece A família é para sempre Isso Pablo, deve dar a minha escuta A família é para sempre e nós te amamos Luiz Alícia, por favor Para, Fernando O que é isso? Sim, é verdade que a família é para sempre Tá, mas, gente O bom é que tem internet Tem computadores Os celulares podem fazer Você também, Fanny Axel Uma pergunta Você mantém a sua família? Sim, sim, Fernando Meu padre está aposentado E eu sou o ganha-pão da minha família Bom, imagino Pablo, eu acho que você deveria escutar o seu irmão Porque ele é o seu tutor Ele sabe o que é melhor para você Mira, Pablo De coração, eu te prometo Que no ano que vem Quando eu vier a internet para cá Te trago comigo E vamos visitar o Fernando A Alicia e a família Claro Eu te prometo, de coração Te dou minha palavra, irmão Agora é hora do adeus, Alice Não é o adeus, Pablo Te vejo em breve Muito em breve Salma Não é para todos Irnão Também não é para todos Fernando Graças Graças por tudo Vocês São uma grande família Obrigado a você A gente vem em um ano, Pablo Vai dar tudo certo, Pablinho Vamos, Pablo Vamos, Pablo No, no, no Por favor Por favor Minha vida Alicia Alicia Meu amor Eu não quero ver ninguém, por favor Eu quero ficar sozinha O que faremos? Como assim? Nós temos que entrar Como assim temos que entrar? Você não está ouvindo o que ela disse? Por favor Ela quer privacidade Sim, eu sei Me perdoa, mas eu acho que insistir agora vai ser bem pior Olha aqui Eu tinha motivos para negar essa relação, entendeu? Caramba, Ana Espera aí, espera aí Você acabou de me dizer que ele era um bom menino É, eu disse Que personalidade confusa a sua, me perdoa Espera aí Ana, desculpa Olha, perdão Não, não, não Você não está falando sério, né? Eu não sou insensível, Ana Olha só, abaixa o volume Ela é minha filha Eu entendo que é a sua filha Eu não posso evitar o sofrimento dela Isso me deixa desesperada, tá? Eu entendo perfeitamente Mas por que está gritando comigo? Não, eu não estou gritando coisa nenhuma E olha, quer saber de uma coisa? Pensando muito bem Se você tivesse confiado em mim Desde o princípio A minha filha não estaria aqui Destroçada Com o coração partido Chorando Arrasada Eu me sinto como um imbecil Sem poder fazer nada Peraí, peraí, peraí Pode se sentir como quiser Mas a culpa é sua E está dizendo que a culpa é minha? Não, desculpe Você insistiu Para que eles se vissem E agora? Escuta ela Escuta Ela está desesperada Isso não é justo, Ana Não, grita comigo Eu avisei, não avisei Eu disse ou não disse Há muito tempo Seu Fernando Lascurã Pois é, você me entende Eu não falo gritando Eu não entendo gritos Eu sou um ser humano Que tem sentimentos E que a única coisa que quer É o bem para os seus filhos Não é para você Ficar falando esse tipo de coisa Para mim, Fernando Isso vale para mim também, Ana Eu grito assim Olha, não me deixa falando sozinho Não me deixa falando sozinho, babá Me chamou de babá Não de Ana Nem de meu amor Babá Umas coisas gostosas Vamos tomar café da manhã, amor? Eu não estou com fome, Ana Eu fico preocupada, gatinha Eu queria que Tudo o que você sente Tudo isso que está doendo Passasse para mim Que não te machucasse, lindinha Que tudo passasse para mim Como uma transfusão mágica de dor E que você não sentisse Ou que pelo menos Nós fôssemos ir a mesas Para que você só sentisse metade da dor Ana, eu quero ficar sozinha Por favor Não quero que fique triste assim Mas... Alicia Me assobia se precisar de alguma coisa Sabe assobiar? Assobia para mim? Tá bom Já vou Ai, o que eu faço? Bom, tem um ângel Ele vai saber resolver Oi, Alicia Como está? Eu sou Magda Psicóloga Já trabalhei muito com crianças e adolescentes E sei que é difícil falar com uma desconhecida Mas... O bom dos psicólogos é que Tudo o que me disser Tem que ficar em segredo Não podemos comentar nada Quando nos conhecermos melhor E tiver mais confiança para falar comigo Os seus segredos vão estar seguros Sei que seu namorado foi embora Namorado? Essa palavra é um tanto complicada Não, o complicado aqui é outra pessoa É Também sei que a sua mãe partiu faz um ano E nesses momentos você sente que o mundo veio abaixo Que ficou tudo escuro Triste Até injusto Você certamente está pensando Para que eu conheci ele? Por que eu me apaixonei Se ele ia embora É injusto Porque eu Mas pouco a pouco com o tempo Vai começar a entrar uma luz na sua vida Você tem que acreditar que vai ser assim, Alicia Que você vai se recuperar Que vai voltar a viver A ser feliz Ai, vem um minutinho, mano Por favor Eu não estou com fome, maninha Mas lembra Temos que fazer as resoluções Mas eu não tenho resoluções Mas eu sou um minutinho É para todo mundo ficar junto Alicia Você tem um minutinho? Ela ainda está muito triste, papai É, eu sei, meu coração Por que você não desce com a Ana? Eu vou daqui a pouco Sim, papai Manda, meu amor Eu te amo, mana Eu posso sentar aqui? Pode, pai Me diz, você gostou da doutora Magda? Gostei Gostou? Eu acho que ela pode ajudar você Você não acha? Eu não sei E aí, não quer descer? Nem que seja um minutinho? É que eu tenho que me preparar Me vestir E eu não estou com vontade Me deixa aqui tranquila Eu estou pedindo, por favor Quero ficar sozinha Tá bom, filha Eu não vou te pressionar Mas você vai fazer falta E não esqueça que A Ana e os seus irmãozinhos te amam E eu Eu te amo demais Obrigada, papai Quer que eu traga alguma coisa? Não, obrigada Você vai ficar bem, viu, meu amor? Deixa eu te dar um abraço de ano novo Claro que sim Vem cá Vem cá, minha linda Vem, minha princesinha Feliz ano novo, meu amor Pra você também, pai Minha vida Se você mudar de opinião A gente vai estar lá embaixo Tá Se você mudar de opinião Em dias tristes, ahuyentaste com tua boca, mi dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Claro que pode Hum, tá falando com seu amado? Tô O que ele disse? Ele chegou em Buenos Aires. Já? Olha o que eu trouxe. Olha o que chegou pra você. Um jantar de ano novo, com legumes, um franguinho e espaguete. Experimenta, tá? Obrigada, Ana. Que horas são lá, amor? Na Argentina? É a mesma hora daqui. A mesma daqui? Vem, vem provar comida. Vem, 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 vem. Peraí. Ele já vai dormir. Manda um beijinho, então. Da minha parte. Ele tá te mandando um beijo, Ana. Muito obrigada, amor. Prova. Diz que tá uma delícia. Tá uma delícia, não tá? Sabe que eu amo esses olhos bonitos que você tem aí na cara? Os dois. Eu te amo do fundo do meu coração. Eu também te amo, Ana. Não, lindinha, não chora. Se você chorar, vai salgar a comida. É por isso que não pode chorar e comer. É verdade, né? É, não pode. É que... Eu não sei o que eu vou fazer esse ano sem o Pablo. Não começa a chorar, porque senão eu também vou chorar, amiga. Não chora. Minha lindinha. Não chora.